Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje no Central News eu vou te contar as últimas novidades do mundo dos games. Então bora lá? A coletânea SEGA FOREVER, que traz os principais games dos 30 anos da empresa, deu aquele ar bem nostálgico aos fãs, mas também trouxe um bocado de críticas. Mican Evans, chefe de marketing da SEGA, informou que o novo projeto está sendo trabalhado com maior atenção e disse que para a maioria dos fãs isso é algo sólido. Mas para os mais hardcores, que procuram sempre o ápice da qualidade, vão continuar trabalhando para melhorar e agradar eles. Se formos olhar pelo feedback no geral, foi bem positivo, ou mesmo pelas avaliações na App Store. Mas Evans declara que ainda é possível melhorar, como qualquer outra coisa, e também pretende expandir a coletânea para outras plataformas. Será que plataformas como Playstation 4 e Xbox One irão receber clássicos do Sonic? É esperar para ver. É bem comum a Hashbro lançar edições tematizadas de Monopoly, como já ocorreu com Queen, Skyrim ou até mesmo Star Wars. Mas dessa vez, além de ser tematizada do Super Mario Bros, não será apenas visualmente a inspiração. Como a mecânica do jogo também irá se modificar um pouco, tanto é que a edição se chamará Monopoly Gamer. O jogo de tabuleiro mantém as regras básicas, mas dessa vez se passará no reino dos cogumelos. Além de que um dos habituais dados será de habilidade especial, como por exemplo, se cair em um casco vermelho, você poderá escolher um personagem para derrubar moedas. Na determinada casa, cada personagem também terá uma habilidade bônus dentro do jogo, tal como por exemplo, derrubar moedas a mais. Também haverá um esquema de batalha de chefes, a qual você terá que obter pontos para ganhar o jogo. Diferente não, Monopoly Gamer lança em agosto por 25 dólares. E ainda falando sobre Mario, sabia que você poderá enviar cartas com selo do Mario? O serviço postal japonês lançou uma cartela de selos oficiais com personagens de Super Mario Bros estampados. A cartela custa 820 ienes ou 7 dólares e 30. Uma pena ser somente no Japão. Muitos clássicos estão sendo refeitos ou sendo remasterizados, mas é um tanto quanto improvável termos algo como Mario, segundo o próprio criador Miyamoto. O criador do encanador informou que não tem interesse em refazer algo, e prefere focar em criar novas mecânicas em novos jogos. É perceptível pela história da Nintendo que ela só trabalha com remasterização ou remakes em casos muito específicos, como Metroid, Samus Returns, que na verdade é mais que um remake, pelo fato de que irá mostrar uma mecânica nova. É triste pensar que não teremos um Super Mario 64 reformulado e aproveitando do melhor que a tecnologia atual pode oferecer, mas se olhar pelo lado positivo, isso significa novos títulos. Pra você que curte X-Men pode chorar, porque não terá a turminha do Xavier no Marvel vs Capcom Infinity. Segundo os produtores Peter Rosas e Michael Evans, quem gosta da Marvel não se lembra direito deles. Peter afirmou em entrevista para GameSpot que os players gostam de personagens como Magneto só pela mecânica dele, não por gostarem do mutante. O produtor alegou que Magneto é querido por ter um dash de 8 direções e ser bem rápido, mas que Capitão Marvel e Ultron fazem a mesma coisa. Ainda completou que o fã moderno da Marvel sequer lembra dos mutantes, por já estarem familiarizados com os Guardiões ou mesmo o Pantera Negra. Mas é claro que ninguém conhece o Wolverine, Deadpool, a Tempestade, a Vampira, desculpinha meio esfarrapada que ele deu, né? É bem normal a gente reclamar quando não gostamos de um jogo e a gente vai xingar no Facebook, no Twitter, certo? Mas um certo fã muito bravo com mudanças de EVE Online teve uma maneira um tanto quanto inusitada de demonstrar o seu ódio. O designer Brenton Hooper recebeu uma encomenda pelo serviço postal da Islândia, a qual era preciso mostrar a fatura do pedido e pagar uma taxa. O comunicado informava que a encomenda era dois pacotes de doce em formato de pênis e um bilhete que dizia, como um pacote de pintos. Estranhamente, Hooper revelou que não é a primeira vez que ele recebe itens fálicos, uma vez que já recebeu um pênis de papelão com uma mensagem positiva, que atualmente está exposta na empresa. Que gosto peculiar em demonstrar o ódio, né? Já sabemos que a Naughty Dog está dando mais atenção à Uncharted The Lost Legacy, mas isso não significa que The Last of Us esteja esquecido. Apesar de poucas informações sobre o projeto, alguns detalhes inusitados foram mostrados pelo Twitter do diretor Neil Druckmann e da escritora Haylen Gross. Ambos publicaram diversas fotos de um porco que estava equipado, ao que parecia com um mecanismo de captura de movimento, e que aparentemente está relacionado com o game. Na E3 de 2017, Druckmann afirmou que a equipe almejava muito mostrar mais de The Last of Us Part 2, porém ainda era cedo demais. O diretor afirma que está super animado para mostrar mais da segunda jornada de Ellie e Joel, mas que agora é hora de Chloe e Nadine terem seu momento. Desde o início, Overwatch sempre se demonstrou não parecer um jogo que entraria no ramo de eSports. Apesar de ser um sucesso no ramo competitivo, para eSports não está sendo bem assim. A Blizzard não parece estar muito bem no cenário de eSports, já começando a desmontar algumas organizações e times das equipes de Overwatch. A razão para isso, os eventos estão se tornando cada vez menores, tendo cada vez menos transmissões no YouTube e Twitch do título. Diversas empresas estão descontinuando equipes dedicadas ao jogo, em razão de se tornar caro manter algo que vem gerando pouco retorno. Mas afinal, de quem é a culpa? O CEO da Ninjas em Pijamas explicou que muita gente está desapontado em como a Blizzard fez o Overwatch League. Apesar do cenário estar ruim, o game ainda é extremamente popular e muitos players ainda o consomem. Porém, para fazer um cenário de eSports decolar como foi em 2016, será necessário mais do que somente interesse do público. Bom galera, essas são as notícias de hoje do Central News. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Siga a gente também nas redes sociais e entre no nosso Discord para bater um papo com a gente. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!